e fala galera seja bem-vindo aqui mais um vídeo aqui no canal hoje eu tô aqui com zé ricardo mais uma vez a gente vai mostrar aqui um percurso na área de exame de belo horizonte a gente tá aqui na gameleira tá é uma das áreas mais temidas aí de belo horizonte mas eu não vi muita dificuldade não dificuldade maior que tem muito morro né então é quase não dá para você desenvolver tem que ter agilidade pouquinho mais mas nada que é impossível de você conseguir boa sorte aí no seu exame se você vai fazer exame aqui deixar aqui na descrição desse vídeo está ganhando zé ricardo para você seguir ele segue ele lá ele tira dúvida ele é instrutor há mais de 15 anos aí na área então a gente vai estar aqui com o objetivo de ajudar vocês a gente vai fazer um percurso aqui tá então eu vou eu não vou dar muita orientação de controle né eu vou deixar outros vídeos aqui vou deixar o card aqui ó se você quiser assistir outros vídeos como fazer controle macharré e nesse vídeo a gente vai focar mais na no percurso de exame percurso mais comum que o examinador faz então assiste esse vídeo até no final tenho certeza que vai ajudar você dá mais se você for fazer exame que não acabou né então vamos lá vamos lá vamos lá tchau vamos fazer um percurso é mais comum que os examinadores fazem aqui na área de exame do gameleira bom a hora que você tiver pronto você já pode seguir então aqui eu vou aqui é o local exato onde começa o exame mesmo aqui na gameleira é aqui pra pra quem não sabe aqui é o detran da gameleira a portaria de entrada do detran aqui para a vistoria de veículo então hoje nós vamos fazer um pré exame de direção vamos seguindo já coloquei terceira pessoal já segunda e terceira aqui tem um cruzamento é não tem parada obrigatória para nós né é nós vamos virar próximo à rua esquerda reduzir a marcha muito importante reduzir posicionar a esquerda via de mão dupla né vai desloca para o meio observa os 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 retrovisores e nós vamos virar próximo à esquerda aí nós vamos fazer uma parada em fila dupla do lado daquele veículo prata é muito comum de pedir essa parada em fila dupla nas áreas de exames então já tô de segunda né o sinal de braço exatamente três vezes vou parar aqui ó e olha o retrovisor interno parece para o retrovisor com retrovisor agora nós vamos seguir certo para a esquerda olhando os retornos dos outros com a cabeça do lado de fora não pode esquecer da cabeça do lado de fora de fora vamos embora e vamos embora ali nós vamos virar a próxima rua à direita ali também tem que pôr a cabeça do lado de fora também tem também tem sim ali nós temos é uma parada obrigatória às vezes fica meio escondida mas é uma parada obrigatória e tem tem a faixa de tensão tem a faixa de tensão exatamente aqui nós vamos fazer uma parada para fazer um controle de embreagem de ré não é uma parada sem usar os freios então é uma das descidas que eles usam também para fazer o controle de embreagem é o controle na descida contra a parada sem usar os freios então o termo que o examinador usa não importa descida tem que parar usando o freio e colocar a marcha ré tá é às vezes ele pede parada sem usar o freio na descida exatamente e às vezes ele fala é controle de embreagem que é a mesma coisa então você tem que ficar muito atento para você não confundir aí e acabar esquecendo de pisar no freio e esquecendo que é marcha ré então aqui eu vou parar com a marcha ré parei primeiro com a marcha ré deixei tremer e vai soltando o freio devagarzinho para o carro não voltar se o carro voltar você solta mais já está parado fez o controle agora vamos fazer um pouquinho de ré olhando para trás aqui pessoal o palio o palio tem uma dica muito boa que eu quero até frisar para vocês tem um limpador de para-brisa ali no meio está no meio certinho o limpador de para-brisa está na quina do meio fim então é fácil demais no palio essa referência e não precisa de outra referência o pezinho ali ó onde que está o limpador de para-brisa ele está lá na direção do meio fim então é só manter ele quando estiver olhando vou olhar ele lá na quina do meio fim vambora se ele tiver saindo eu jogo para dentro tiver entrando joga para fora aqui eu vou fazer outra parada sem usar os freios parei de novo e podemos sair então aqui agora quando ele atrozou sair eu vou pisar no freio depois da embreagem sempre pisa no freio primeiro depois da embreagem para o carro não voltar e você perdeu o domínio beleza então aqui seta para trás abriu do lado de fora né vamos seguir já arranquei colocando a segunda já pode desenvolver a terceira né e ali nós vamos fazer um retorno retorno então é seta para a esquerda posicionar a esquerda fazer a rotatória vou reduzir para entrar na rotatória de segunda sempre observando os retrovisores importante né área de exame e vou acelerar até no fundo aqui para ele já subir ali nós vamos fazer um controle de embreagem uma parada também sem usar os freios onde você quiser ir na frente já olhei no retrovisor já sinalizei já estou de segunda vou acelerar ganhar um impulso voltei para a primeira na carreira achei o ponto parei exatamente pode sair agora seta para a esquerda também do lado de fora não precisa pisar no freio aqui né agora se ele pedir para pisar você aí você pisa aqui é a parte onde eles falam tem muito morro mas se você for analisar eles não pedem controle aqui nesse nesse pedaço aqui para frente né então você só desenvolver o veículo e esperar o final do exame aqui dá para o terceiro vamos lá ver ele começou a ficar fraco tá vendo carro um ponto certo então vou reduzir não espera muito para reduzir não viu que ele começou a ficar fraco você reduz tá vendo reduzir tranquilo ó deu para colocar terceiro ali mas é se você sentir que tá com poucos passos vai de segunda mesmo exatamente nós vamos virar a próxima rua esquerda também uma via de mão dupla certo para a esquerda olha só posiciona do lado da faixa amarela e o veículo tem que parar e esperar né eu vou esperar os não vou dar um tempinho aqui ó nem vou precisar de parar pega só a mão direita nem precisou de parar se tivesse trazado um pouquinho eu parava tá que a preferência era do carro que tava vindo exatamente terceiro de novo desenvolver e aí já tá chegando praticamente o final do exame né é uma área é uma área pequena aqui é o essa essa é um calçamento aqui ó também sabe o asfalto de calçamento não atrapalha porque tá na descida tivesse fazer controle aqui acho que trabalhar um pouquinho mas nós vamos virar à esquerda tiago é a parte que eu percebi que é um pouquinho irregular então vou reduzir viu para virar à esquerda liguei a seta não vou parar só reduzir vamos embora não tem tempo nem dez minutos essa volta nem sete minutos eu não me engano bacana né bacana é isso aí é uma das voltas mais comuns dos examinadores aqui na área de exame do gameleira espero que tenham gostado e nós vamos gravar em outras áreas também né tiago é isso aí você acompanhou até aqui muito obrigado obrigado não esquece deixar o like se você é novo se inscreva no canal vai ter vários vídeos aqui para você juntamente com o zé ricardo segue o canal do zé ricardo na descrição desse vídeo e também o instagram dele que vou deixar disponível aqui na descrição valeu forte abraço tamo junto até o próximo vídeo